A Rede Nacional de Treinamento, ela deve unificar todos os equipamentos esportivos do Ministério do Esporte no país, sob uma única lógica, começando desde a iniciação esportiva dos centros locais, dos centros de iniciação esportiva, até os centros regionais, centros nacionais, categorias de base e os centros olímpicos de treinamento, o altíssimo rendimento. Nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional, pessoal.